Tem muita gente que não tem, às vezes, nem o básico do conhecimento em relação ao reiki. Muita gente confunde com outras técnicas, muita gente confunde com ritualísticas de religiões. O que você poderia falar, Ivone, a respeito da parte científica do reiki? O reiki é aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, nós temos o reiki no mundo todo, em todos os países, sempre tem curso de reiki, sempre vem gente de outros países que passam aqui comigo para me receber. O reiki é com imposição de mão. Como você agora mesmo falou, tem pessoas que confundem com outras técnicas. Então, nós temos o jurei, que é com imposição de mãos também, que é da messiânica, mas é só imposição de mãos para poder equilibrar naquele momento e tirar a dor e os sintomas. O passe é uma limpeza energética que eles fazem no centro, que eles fazem uma limpeza energética através de um passe. O reiki é com imposição de mãos também, mas é com limpeza dos chakras, onde ficam os nossos bloqueios emocionais desde nascença, antes até de nascer, todas as energias que afetam nós psicologicamente, mentalmente, nos pontos dos nossos chakras, que nós temos nos nossos pontos, todos esses foram, eles vão limpando. Então, o reiki, ele limpa aquela energia que está bloqueada aqui no laringe, eu estou pondo a mão aqui, ele limpa, tiver bloqueio, coisas muito acumuladas, guardado, ele vai limpando e vai repondo energias positivas. E a gente faz essa limpeza nos sete primeiros chakras principais. Fizemos nos pés também, no joelho, mas o mais importante são sete chakras principais. Essa é a diferença do reiki, com outras atividades, com outras coisas que tem também, espiritual, que não tem nada a ver.